E aí hoje o negócio escorrena acaba acaba tá com o sextalão atrasado aí aí foi falar com o prefeito dele que foi eleitico lá prefeito depois tô com esse sextalão aqui eu queria saber se você pode me dar uma luz ele possa, velho, vou botar aqui seu nome que hora que é pra me pegar o dinheiro não vou botar seu nome pra você começar a trabalhar aqui segunda-feira eu vou lhe dar cinco dinheiros pra você pegar sextalão oi meu filho tu quer o que? eu não fui uma porra